Quer ver quem é gostando da sua festinha? Tá gostando da sua festinha? Demora muito mais não é aqui Peraí Cadê o fosso pra ceder a vela? Oi Oh meu Deus É tanta coisa Vem cá, eu tirei fonte, tirei fonte Esse povo aqui é ziladete, gente Ai, ai, não imagina Dá o outro na frente Vai pra cá Tem coisa de identidade Ah, eu tirei duas, cem reais só Não, não vai, a gente cai Não, não vai, a gente cai Agumeração, coronavírus Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidade É quente, é quente, é quente, é quente Que hora, que hora, que prazer Aleluia! Como é que agora? Homem, mano! Tá na hora de apagar a velha A bela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Eu tenho uma bebe Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você De novo, de novo Vê se não parabéns aí, velho Quem é que vai partir esse pouco? Esse pequenino menino Completando hoje sete anos Ai, blogueira Quem gostou, dá um likezinho aí Comenta nos seus comentários E escreva aí Olha a filha dela aqui, ó Oi, blogueirinha Essa é a minha filha Jaqueline Essa é a minha cunhada Da Joel E essa é a minha sobrinha Minha sobrinha tadinha Minha sobrinha tadinha Vamos agora comer com a gente aqui, ó Temos bolo, brigadeiro Eu fiz esse beijinho Esse brigadeiro Só não deu pra mim Porque ninguém falou nada Me dá uma faca de pão Porque foi uma correria, viu gente? Mas outro dia a gente faz aqui Essa arrumação toda Foi a minha filha Jaqueline que fez Vai pra vocês Comenta aí se vocês gostou aí Dá um likezinho aí Tchau 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 Tchau